Infelizmente essa é a real situação, haha, da terra que o boi falou É o Jean Bordini cantando a verdade, vai Essa é a capivari que eu apresento pra vocês, essa é a capivari que eu apresento pra vocês Buracos ok, enchentes ok, evolução não vem e a seta não achei Essa é a capivari pra desespero de vocês, essa é a capivari pra desespero de vocês Capivaras ok, caloteiros ok, fofoqueiros ok, invejosos ok Essa é a capivari a terra do gente de quem, essa é a capivari a terra do gente de quem